Olá, minhas delizinhas da internet. Gente, eu tinha que fazer um vídeo pra falar sobre isso. Porque eu achei o cúmulo do absurdo, Moura. Achei, sabe, tipo, o fim da picada. Só que sempre quando as pessoas fazem esse tipo de coisa comigo, eu não respondo à altura. O que eu faço? Eu faço vídeos. Porque vídeos me ajudam a monetizar, entendeu? Porque eu não vou perder meu tempo batendo boca com a pessoa, mas no vídeo eu vou ganhar dólares, entendeu? Aí eu vou ganhar dinheiro. A pessoa acabou me dando um tema para um vídeo. E eu quero que você reflita sobre isso. Pois bem, para você entender a história. Tem um gatinho aqui no meu condomínio, que é um gatinho que abandonaram. Eu não sei de onde veio o gatinho, certo? E aí o gatinho tá ali, tá andando pelos andares e tudo mais. E hoje eu tava descendo e aí uma moradora, inclusive, muito simpática, muito querida, que é a Bianca. Bianca, eu não sei se você vai me assistir, porque eu não falei pra você que eu tenho um canal, enfim. Só falei o meu nome pra você. Mas ela me perguntou se eu queria adotar o gatinho. Eu falei, olha, na minha casa não rola, porque aqui é um ovo. É um ovo, né? Mas eu falei, eu tenho redes sociais, eu posso tirar foto do gatinho, né? Fazer um videozinho, uma foto e jogar nas redes. Eu já fiz isso antes. Eu fiz isso, inclusive, com a cachorrinha da minha sobrinha, da Jéssica. Ela teve a ninhada, né? Teve os cachorrinhos. E aí eu tirei umas fotos e hoje os cachorrinhos estão com uma família que tá cuidando super bem. E aí eu fiz um texto super interessante, né? Falei assim, que tal começar o ano novo com uma gata? Para amar, esta gatinha. O gatinho está há dias no nosso condomínio. É mais gente boa que muita gente por aí. De fato, ela é. Ou ele é mais gente boa do que muita gente por aí. Gente, eu amo pessoas, sabe? Mas eu reconheço que tem certos animais que são, ó... Ano luz melhores que muita gente por aí. Aí falei, dócil, super de boa e tá esperando por você para juntos viver uma linda história de puro amor. Parece ser uma gata nova, muito mansinha e de boa. Acho que felinos, no geral, são assim, né? Só não fico com ela porque meu apelo é um ovo. Enfim, se quiser, me chama no DM. Moro na Zorã Sul de São Paulo. É um texto inofensivo. Veja bem, ninguém é obrigado a gostar de gatos. Nem de cachorro, nem de qualquer tipo de animal. E eu entendo, eu respeito a diversidade humana. Gente, eu sou psicóloga, né? Uma das coisas que a gente mais aprende na faculdade, mais lê texto, é sobre a singularidade humana. Que ninguém é igual a ninguém. Que as pessoas têm gosto diversificado. Mas uma das questões primárias é o respeito. Eu posso ter gosto diferente do seu e tá tudo bem. Mas você tem que me respeitar no meu gosto e eu te respeitar no seu. Pronto. Aí a gente vai ter uma convivência democrática, suave, tranquila, certo? Aí teve um sujeito aqui, eu não vou falar o nome dele pra não dar ibope, chegou e falou assim, ó. Coisa nojenta. Essa casa deve ser um chiqueiro de pulgas, pelos, equinococose e baba de rabo lambido. Antropoformistas. Antropoformistas são pessoas que dão características a seres humanos a animais, né? Aí eu tinha escrito, Mouris, até um textinho. E depois eu apaguei, porque eu falei, não merece, não merece. Não merece. Isso no meu Facebook. Aí até vi quem era essa pessoa, porque não é uma pessoa assim do meu convívio. Mas sabe aquele povo que você aceita, às vezes, porque é amigo de amigo, aí você vê que tem pessoas em comum, e você aceita, mas você nem tem contato? Porque meus amigos, Mouris, não falam umas coisas dessas, sabe? Aí, beleza. Não respondi, mas aí veio um povo me defender, né? Que eu adoro, inclusive, que é a Ana Almeida Medeiros, que eu amo de paixão. Amo a... Eu a amo, eu amo a família dela, são pessoas do bem, né? Que respeitam as outras pessoas, e isso é importante. De novo, ninguém é obrigado a gostar de gato e de cachorro. Não tô querendo impor o meu gosto a goela abaixo de ninguém. Você não precisa gostar de gato. Inclusive, tem pessoas que têm algumas questões, assim, elas têm rinite, é isso, gente? Até me corrijam. Tem algumas questões físicas que o pelo, né, irrita. Ok, é só não ter gato. Se você não gosta de gato, é só não ter gato. Se você não gosta de cachorro, é só não ter cachorro. Só não precisa ficar esculachando os outros, e não precisa ficar maltratando os animais. Só. É só respeito, gente. Respeito. Respeito é a base de tudo. Aí, beleza. Essa menina até me defender, eu agradeço, adoro. Olha quantos meus amigos vêm dando voadora. Aí, o sujeito chegou e depois falou assim, é só não postar merdas que invadem o feed dos outros. Loucos antropoformistas. Cheios de respostinha pra justificar o absurdo. Meu, que absurdo. A gente só tá tentando ajudar um gatinho, bicho. Que absurdo que ele achou nisso. Eu fico pensando, que loucura, como o mundo tá louco. Olha, por isso que até em fazer o bem, você vai ser criticado. Até mesmo em tentar fazer o bem, fazer o bem, você vai ser criticado. Por isso que você sempre tem que estar fiel ao que você acredita, e não ficar olhando pra opinião dos outros. Porque as pessoas, elas nunca vão achar o que você faz 100% correto. sempre vai ter alguém que vai ficar te xingando como esse cara aqui, falando que você é louco. Então, você tem que estar fiel, você tem que ter claro o teu propósito de vida pra você não se deixar abater. Eu não me deixo abater por ele, entendeu? Não me deixo, não me abate. Pelo contrário, eu venho aqui fazer um vídeo, vou subir no YouTube sim, tá, amores? Vou monetizar sim, e vou ganhar sim nesse tema, porque inclusive é um tema relevante, tá, que é voltado aos animais, né, na minha opinião é um tema super relevante. E é isso que eu queria falar, que até fazendo o bem você vai ser criticado. E aí, o que você tem que fazer? Firme-se naquilo que você acredita, no seu propósito, não fique ligando, porque se você ficar ligando pros outros, aí que você fica louco mesmo. No final das contas, eu sei que eu fiz o certo, no final das contas, eu sei que tudo que eu fiz foi tentar ajudar aquele gatinho que tá sem lar, e no final das contas, o que eu quero é que se você tá querendo entrar esse ano de 2022 na companhia de um gatinho, me deixa aqui uma mensagem. Eu moro na Zona Sul de São Paulo, tá, é interessante que você tenha condições, que você reflita bastante se de fato você quer um gato, porque gato requer, né, recursos mínimos, né, vai querer ração, cuidado, afeto, né, enfim, então assim, pensa, né, bem e tal, se decidir que quer, me manda uma mensagem aqui nos comentários, se você tá vendo pelo YouTube, no Facebook também me manda pelo message, vamos conversar, tá, o que importa no final das contas é que eu quero ver esse gato com lar, é isso que importa, tá, e esse povo aqui, lamento, lamento, só lamento esse tipo de de atitude, né, e vocês, morris, o que vocês acham sobre tudo isso? Me contem nos comentários, deixem muito like nesse vídeo, tá, morris, é um vídeo de gatinho, cara, brincadeira, às vezes eu falo, dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de desistir, mas fala, não, 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 pera, pera, não vou desistir não, mais um dia, mais um dia, a humanidade tá ficando muito louca, amores, o povo perde a noção, imagina, ah, e sabe o que ele falou? É só não postar merdas que invadem o feed dos outros, ele não percebeu que o feed é meu, e que se ele tá incomodado com o meu feed, é só ele me dar um follow, tipo, eu no meu feed, morris, posso escrever as coisas que eu quiser, ou seja, quem é o louco da história, morris, quem é o louco da história, eu te pergunto, oi divino cândido, bom dia, o divino cândido falou que é uma gata e cachorra, é isso aí, cara, vamos combinar, oi divino, cachorro e gato, que mal eles fazem pra humanidade, ó, nesse mundo, tem terrorista, tem Bin Laden, tem tanta gente aí que joga a bama, mata um monte de, o cachorro, ele só quer água, comida e afeto, o gato, até mais independente que cachorro, né, tem uns gatos que são super, né, tão lá apertando o botão do Tânice, assim, eles vivem no mundo deles, assim, são super independentes, então, assim, os animais são seres divinos, eles, cara, eles não fazem mal nenhum, sabe, essa é que é verdade, eles só querem abrigo da chuva, do frio, é o que eu sempre falo, a gente tem que cuidar bem dos animais, os animais, eles pertencem à natureza, nós somos mordomos de tudo isso, nós temos que administrar bem, a maldade que fazem com o animal, às vezes eu vejo gente batendo em animal com pau, dando facada em animal, cara, tudo isso vai ser cobrado, sabe, essa maldade aí com o animal vai ser cobrado, nada vai ficar impune, a gente tem que tomar muito cuidado, ah, você é uma gatinha linda, obrigada, obrigada, vocês também são todos gatos, moris, todos os meus seguimores, todos o mundo muito gato, muito obrigada por ter ficado comigo aqui no ano de 2021, eu desejo a todos vocês um ano de 2022 maravilhoso, com muita saúde, com muito amor, com muitos animais queridos ao seu redor, cachorrinhos lindos, gatinhos lindos, muito, 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 muito obrigada por tudo mesmo, sou muito grata e é isso aí, um beijo e a gente vai continuar juntos em 2022, tá bom? Tchau!